O mod que eu estou utilizando foi atualizado com diversas inclusões, então... Ih, eu atualizei o mod com diversas inclusões, foi realmente legal, sem dúvida alguma. Peraí, eu não peguei... não peguei todas as caixas. Peraí, eu não peguei todas as caixas... quer saber? Tanto faz, eu provavelmente vou retornar ali mais tarde, mas enfim. O que eu realmente queria fazer aqui era jogar essa fase com o Jingle Dial, porque ela está aqui. Eu estava planejando em fazê-la no último episódio, mas aí então dificuldades ocorreram devido à fita. Mas aqui vai estar bem mais tranquilo, eu acredito. Eu... eu não sei. Não me diga, Jingle Dial. Meu, você é realmente extremamente observador. Meu, é impressão minha? Ou isso aqui... não está muito vibrante, a fase? Ah, isso... parece estranho. Sabe o que isso parece? Isso parece... Sei lá, como se o HDR estivesse ligado, só que sem utilizar um monitor que suporta HDR. Eu acho que isso é uma boa maneira de explicar isso aqui, mas... esquisito. Muito esquisito. Eu acho que isso é simplesmente um truque da iluminação. Ok. Eu estou um pouquinho curioso sobre isso aqui. Oh! Olha só pra isso! Por que eu não fui atingido ali? Eu não tenho a menor ideia. Eu não posso nem começar a explicar. Ok, por favor, nos comentários, expliquem. Por que eu preciso de uma explicação aqui? Será que... o mod... Não, porque aqui está perfeitamente normal. Isso aqui é simplesmente a iluminação dessa fase que, sei lá... tem menos cores. Por que houve essa decisão de fazer isso aqui ter menos cores? Boa pergunta. Mas... Ok. Enfim, já consegui a joia escondida. Isso é realmente ótimo. O resto é tranquilo. Ok. Eu preciso falar algo aqui. Tá vendo aquele lugar ali na esquerda? Eu acho que existe uma alta chance... De... Redor suportável. Dá pra comer, hehe. Dá pra comer o quê? Aqui você está se referindo. Bom, pra falar a verdade... Tem um monte de criaturas marinhas aqui que a gente está enfrentando, então... Quer saber? Elas seriam perfeitamente comestíveis. Mas... Ok. Isso certamente não é o fim dessa fase, né? Ok. E a gente simplesmente jogado aqui no final. E agora... E agora... O jogo pula... Direto pro final, ali. Ao invés de você precisar rejogar parte da fase. O que é uma melhoria tremenda. Tipo, só foi... Três minutos... Ali. Absolutamente tremendo. Oh, essas alternativas aqui vão ficar bem melhores dessa maneira. Ok. Isso foi absolutamente maravilhoso aqui. Vamos em frente. Inevit... Eu me lembro de haver um salto grande de dificuldade aqui no mundo de gelo. E de eu morrer diversas vezes tentando conseguir todas as caixas de uma maneira preocupante. Mas, ok. Ei, olha! Cortex aparecendo com sua cabeçona no holograma. Eu estarei no topo da montanha. Não congele no caminho. Nossa, senti que o rancor desse cara não é de hoje. Quantas vezes na vida vocês já derrubaram esse palhaço? Uma pergunta difícil de responder. Oh. Deixa eu falar. É uma piada. É uma piada. Potencialmente... Bom, eu ia dizer potencialmente incorreto, mas... Não, não. Crash Bash e... Crash Team... Oh. Yeah. Possibilidade de diminuir o tempo. É exatamente por isso... Que eu tive problemas e morri um monte aqui. Porque, yeah, você pode a qualquer momento... Deixar o tempo mais devagar aqui. Mas eu fiquei tentando fazer vários lugares que queriam que... Você diminuir o tempo sem... Diminuir o tempo? O quê? Isso é completamente ignorante. Incoerente. E falando as palavras completamente erradas, mas... Não, não. É só aquela fase que tem iluminação esquisita mesmo. Eu acho que... É simplesmente, sei lá... De certas maneiras, realista. Só não é muito bonito. Ok. Vou saber que você pode acabar com esses inimigos aqui dessa maneira. Isso é bom, mas... Ok. Toda vez que você chega nas beiradas da câmera, você ligeiramente acaba tendo o seu ângulo alterado. E é por isso que você não pode confiar no D-Pad. Tipo, não é simplesmente caso de... Oh, em alguns lugares isso acontece. Em alguns lugares isso não acontece. Não, é mais complicado. Hum... Isso aqui não vai cair não, né? Não. Isso aqui simplesmente é limitado. Exatamente como seria em Super Mario Bros. Muito bom. Aquilo foi muito ruim. E eu poderia... Ok. Muita calma nessa hora. O jogo não vai simplesmente colocar caixas ali em cima. Provavelmente existiam caixas ali em cima antes, mas agora... Tá muito melhor. Tá muito mais tranquilo. Então... Deixa pra se preocupar excessivamente com palhaçadas. Quando for época de se preocupar. Oh, yeah! Uma coisa notável aqui... É que eu não entendo o que está acontecendo. Ou eu entendo, sim. Isso aqui é brilhante. Porque você pode passar pelos nitros sem ser atingido. Mas é, o jogo demonstra qual é a ordem correta de você seguir por lugares. O que é algo legal, certamente. Ok. Levando isso aqui em consideração. Peraí. Ok. Faço o nitro explodir. Então... Faça isso. E perfeito. Oh. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Dar a bundada. E perfeito. Mas é. Existe uma codificação de cores. Isso foi surpreendentemente bom. Existe uma codificação de cores agora nas caixas. Mas... Sinceramente, eu não sei exatamente o que elas significam. Ou... Porque assim você sabe quais pontos de exclamação alteram quais caixas. Eu acho que é isso. Tem vikings zumbis a propósito. Ok. Ali na esquerda. Parece que você podia saltar pra lá e poderia ter uma joia escondida. Oh, oh. Tá. E é algo fácil de se ignorar. Mas eu não sei. Eu não me lembro. Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. A propósito. Enquanto a música fica mais... Aqui! Eu me lembro muito bem daqui. Eu me lembro do estresse causado por isso aqui. E a propósito. Eu me lembro que também isso acaba me lembrando. De certa maneira. De Sonic 1 de Master System. O que é claro, basicamente... Ou... Eu tenho permissão de morrer agora. Ok. Beleza. Tá tudo fantástico agora. Mas... E ainda... Ainda observe tudo com cuidado. Ahn... Ok. Aquilo era um pouquinho menos perigoso do que parecia ser a princípio. Ok. É só isso aqui. Deixa eu acertar isso aqui. Todos os TNTs vão detonar com tranquilidade. Correto? Espero que sim. Ahn... Yeah... Vamos com calma. Muita calma é necessário. Oh! Tô vendo... Essa mola aqui em cima. E com isso... Oh! Sério? Eu imaginei que... Sei lá. Eu fosse... Que eu fosse conseguir uma joia escondida ali. Mas não foi o caso. Ei! Checkpoint! Mais importante do que isso... A gente pode ir até aqui. Onde a gente consegue a joia oculta? Ok. Novamente, tipo... Tenho que me lembrar. As joias ocultas tiveram... As suas localizações alteradas aqui. Isso é algo importante de se ter em mente. Aquilo pode ter sido burro. Mas eu não sei. Assim como eu não sei... Quais eram as hitboxes ativas ali, mas... E a coisa mais inteligente a se fazer aqui é... Utilizar de maneira liberal... Esse power-up. Porque se eu não utilizar esse power-up... De maneira libera... Oh! Bom, lá se vai. A perfeição absoluta... Que eu tinha diante de mim. Se eu não utilizar essa máscara... De maneira liberal... Eu vou simplesmente acabar morrendo um monte de vezes. Quer saber? Não importa mais. Eu coletei. O que eu tinha que coletar. É isso que importa. E o jogo dá uma quantidade de tempo... Bem grande. Aqui pra você seguir em frente. Você tem muito tempo parado... E... É... Basicamente isso. Meu, isso... Sei lá. Parece uma frase bem absurda de se dizer, mas... Fazer isso aqui... Em 3D... É... Bem ousado. Bem... Bem ousado. E eu acho que seria bem pior... Na versão original da fase. Mas... Quer saber? Satisfeito? Estou com as coisas desse jeito. E eu perdi minha máscara... E nem tinha percebido. Mas... Enfim. E é... Essa fantasia aqui de origami... É provavelmente a melhor do jogo inteiro. Agora que eu tô pensando. Ah... Sabe o que eu não observei? E é... Se deixar o gelo me levar... Me levaria pra algum segredo. Se tinha alguma caixa secreta ali atrás... Obtida dessa maneira... Ah... Definitivamente... Ficou plenamente para trás. Peraí. Deixa eu pegar isso. Isso ainda tem o propósito de... Liberar fantasias. O que é... Importante. Isso aqui é assustador? Oh yeah! Bem... Bem assustador. Ah... Eu acho que eu vou aguardar... Até... Aqui. Pulo duplo. E é bem tranquilo. Pra ser perfeitamente honesto. Ok. Tranquilo ou não... Eu tive que me apressar um pouquinho ali. Olha essas caixas! Olha aquelas caixas escondidas! Uau! Só porque... As caixas... Ah... Tiveram uma melhora ali... Não significa... Que... Ah... O nível de observação... Exigido... Ah... Não deixa de ser absurdo. Eu... Não se quer saber. Tanto faz. Tanto faz. Não importa. Tanto faz. Isso será... Todas as caixas obtidas? A resposta é... Com toda certeza! E a tranquilidade! Meu... A impressão minha ou tudo ficou bem mais fácil... Nesse episódio comparado ao último. Eu acho que simplesmente aquela... Aquela fita de não morrer... Era importante demais. E isso foi o que tinha causado problemas ali. Ok. Tudo bem. Fitas de flashback aparentemente foram... Mais melhoradas ainda. Mas eu não tenho completa certeza se é verdade isso ou não. Mas... Enfim... Vamos... Em frente. Me pergunto se... Ou... Me pergun... Oh oh. Ok. Isso parecia ruim. Ai... Realmente era um pouquinho mais. Ok. Isso aqui é basicamente... Vá rápido. E... É isso que você deve fazer. Quer saber? Eu não preciso daquilo. Nunca precisei em momento algum. Ahn... Preocupa... Oh! Isso é super legal! Isso aqui é super legal! Basicamente tudo... Ali... Feito... Pra ficar sincronizado super bem. Aquilo foi... Engenhoso. Definitivamente... 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 A propósito... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Eu poderia ter esperado... Eu deveria ter esperado... Completamente. Mas... Tudo bem. Tanto faz. Oh! A propósito... Acabei de reparar ali que... É... Embriol... Embriol... Na tradução aqui... Ok! Isso... Eu acho que preserva um pouquinho mais o trocadilho em português. Se você fechar um pouquinho os olhos... Ah... Eu... Eu não sei. Mas... E é ok! Hora de se apressar um pouquinho... E... Eu tô surpreso que isso deu tão certo quanto funcionou. Meu... Tem algo sobre isso aqui... Que... Sei lá... Parece um desafio extremamente Super Mario World. Meu... Eu nem tinha reparado na quantidade absurda de caixas... Existentes aqui. Ah... Eu acho que isso aqui é um pouquinho... Yeah! Ok! Eu estava complicando excessivamente algo que complicado não era. Tipo, você só tem que fazer aquilo ali, basicamente. Hum... Eu sinto que deveria ter um checkpoint extra ali. Não teve um, o que eu não gostei, certamente. Mas... Acho que deveria ter tido um. Bom, quer saber? Tanto faz. Indiferente. É, agora eu vou ter que fazer isso aqui, novamente. O que não é algo que me enche de conforto. Especialmente considerando como aquele salto funciona, mas tudo bem. Tanto faz. E aqui parece um lugar que um checkpoint deveria existir, mas é só... É só você fazer isso. O jogo treinou que a gente fizesse isso. Então... Ok. Isso é preocupante. Espera aí. Oh, não! Como é que eu ia saber? Era só eu ter olhado para a direita e eu saberia. Mas eu não olhei, porque eu estava olhando para o centro da tela. Eu estava simplesmente tentando ser seguro e minha tentativa de ser seguro causou insegurança. Deveria ter uma maneira de você manualmente forçar isso aqui a ser ativado. Se bem que falar isso provavelmente significaria uma gimmick extremamente desagradável. Então, ia não. Deixa para lá. Ok. É bem mais fácil fazer isso do que qualquer outro tipo de palhaçada que eu estivesse cogitando fazer ali. Ok. É só você ir rápido e não ficar segurando o botão demais ali. Ok. O pulo duplo... Oh, meu Deus! O pulo duplo não tinha funcionado ali. Caso vocês estejam em dúvida. Mas deu certo na mais absoluta sorte ali. Oh, ok. Isso é uma nova maneira de morrer ali que eu descobri. E é, eu tinha algo cheio de propósito para dizer ali, mas... E é, às vezes não dá para você realmente saber se você destruiu todas as caixas de tempo ou não. Tipo aqui. Ali eu pensei que o timer já tivesse terminado quando ele não terminou. E o resultado foi bem desagradável de se testemunhar. Ok. Nós temos caixa de tempo. E aqui... Meu, eu não sei. Tem simplesmente... Quero saber. Tanto faz o que tem ou não tem. O 255. Exatamente 16 bytes. 16 bits. 16 bytes é bem mais do que 16 bits, para falar a verdade. Antes que todo mundo grite comigo. E gritar comigo seria plenamente aceitável. Eu sei. 255 são 8 bits. Se você contar zero como um byte. Como um bit. Ao invés de começar no 1. O que literalmente ninguém faz. Mas tudo bem. Existem linguagens de programação que começam a contar a partir do 1. Se eu não me engano. E não aceitam zero. Peraí. O que eu estou falando? Isso soa extremamente absurdo. O que eu quero dizer é que provavelmente tem tipo... Tipos... De... Número inteiro. Que aceitam... Bom, na verdade negam o zero. E chegam até 256. Ok. Certamente isso é o tipo de coisa que seria útil para algum tipo de programação. Que eu não consigo pensar. Mas tudo bem. Eu não preciso... Realmente poder pensar nesse tipo de coisa. Porque eu não sou programador. Então tudo bem. Mas... Certamente... Alguém deve saber de algum caso aqui. Que faria o que eu estou dizendo fazer sentido. Que eu vagamente me lembro de ter visto algo sobre isso. Ah, quer saber? Tanto faz. Ok. Temos duas rotas aqui. E essa rota é definitivamente uma de todos os tempos. Ok. Interessante ali os cientistas. Ok. O que acontece se você for pela rota da esquerda? Ih, tem caixas ali. Tem caixas naquela rota. Ok. O jogo vai dar uma minimizada aqui no retorno. A quantidade de caixas que... Oh, qual é? Isso não foi justo. Eu acho que aquela era a única caixa. Ok. Isso só me dá uma oportunidade. Isso só me dá uma oportunidade de ir para cá. Yeah. Definitivamente essa era a única... A única caixa que a gente tinha ali. Ok. Tudo bem. Não foi perdido muito tempo aqui no início. Mas eu tinha que saber. Eu tinha que tentar. Era definitivamente necessário. Mas é outra coisa que... Ah! Eu não sei como eu consegui fazer aquilo. Eu não sei. E a propósito. A coisa que eu estava prestes a falar ali... Provavelmente... Ah! Era algo que eu já tinha dito. Mas que... Ok. Isso foi simplesmente estúpido? Oh, não. Eu estou imediatamente começando a jogar mal. Após ter recomeçado a fase. Isso basicamente é algo que simplesmente acontece aqui, na verdade. Ok. Tudo bem. Vou estar calmo nessa hora. Vamos fazer isso de... Oh! Foi aquilo que aconteceu. Eu pensei que o giro da Coco tivesse atingido aquela caixa de uma maneira que não fez o menor sentido para mim. Quando não foi aquilo que aconteceu. Então tá tudo... Tá tudo bem. Está tudo ok. Eu encostei no chão. No momento que eu não pensava que eu teria encostado. E isso me deixou em dúvidas. E eu discordo completamente dos ângulos existentes ali. Eu estava segurando pra cima. Não pra cima e pra direita. Tipo, com um pouquinho de viés pra esquerda ali, inclusive. Mas o fato da minha visão estar obstruída atrapalhou. Ok. Chega! Chega de palhaçada. Chega de palhaçada. Vamos terminar essa fase de uma maneira perfeitamente fluida. Da mesma maneira que aconteceu com a outra fase ali. Ok. É bom retomar o controle aqui antes de você tentar continuar a seguir em frente. Tipo, lembre-se. Isso aqui é gelo em Crash. Que funciona exatamente da mesma maneira que gelo funciona em Crash. Então, trate como gelo. Que funciona como gelo em Crash. O quê? Boa pergunta. Solta. Ok. Calma. Solta. Solta. Caso vocês estejam confusos sobre o que ocorreu ali. Tem um atraso? Antes de você reativar o poder da máscara. Algo que provavelmente deveria ser extremamente óbvio para todos. Só que não foi para mim. A burrice é séria quando ela é séria. Eu, honestamente, não estava confiando na minha velocidade ali. Tudo bem. Tanto faz. Quer saber? Eu acho que eu estava apertando corretamente as minhas direções ali quando eu escorreguei errado. A única coisa que acabou realmente ocorrendo de errado ali foi burrice. Foi que eu acho que eu já estava segurando no ângulo ruim e eu não consegui corrigir o ângulo a tempo. Ok. Uau. Que difícil. Que difícil. Ok. Agora eu só tenho que passar por aqui. Fantástico. E agora correr por aqui com calma. Beleza. Aquilo não foi confortável. Aquilo realmente não foi confortável. Mas está valendo. Ok. Dá uma olhada nos lados. Eu tenho uma olhada nos lados. E é tipo... Lembre-se. Caixas... Gema... Gema secreta... Gema secreta são um elemento. Propósito. Naquela fase com... O Jingle Dial... Eu tenho um elemento. Eu tenho um elemento. Ele... Oh não. Meu pior inimigo. Ok. Ela... Não. Ok. Lembre-se. Eu estou... Em busca... De... De... Não morrer aqui. Isso é a coisa mais... Importante aqui. Para eu conseguir a caixa. E é. Lembre-se. Estatísticas de fase. Tem... Tem uma fita. Então... A fita. É o que mais importa. Por enquanto. Assim que eu pegar a fita. E terminar a fase. Eu vou simplesmente. Reiniciar aqui. Só que. Eu não vou mais. Me preocupar. Com a possibilidade. De eu morrer. E vai ser ótimo. Ei. Lembro que eu tinha falado. Sobre os ângulos ali. E aquilo. Absolutamente. Quase. Me matou ali. De uma maneira. Extremamente horrível. Fita. Adquirida. Ok. Beleza. Hora de simplesmente. Terminar a fase. E nem prestar atenção. No resto. Existente. Aqui. Olha só. Ok. Olha só. O que está ocorrendo aqui. É realmente incrível. É extremamente possível. Você fazer isso aqui. Tudo. Sem você. Ok. Eu pensei que pudesse atacar o tubarão. Quem me culparia. Por pensar nisso. Todo mundo. Que está assistindo. Provavelmente. É. Só faz isso. Tipo. Você tem. Uma grande. Flexibilidade. De coisas. Que podem ser feitas aqui. Então. Raios. Utilize. Tal flexibilidade. Como vantagem. E olha só. Simplesmente. Fim da fase. Isso aqui. Nem é algo. Super longo. Nem nada. Olha só. A cara de decepcionada. Da Coco ali. Simplesmente. Por eu não ter obtido tudo ali. Vamos. Vamos jogar novamente. E vamos ficar frios. Como a fase sugere. Como a fase sugere. Provavelmente. De uma maneira. Satírica. Aqui. Considerando que não há nada. Realmente. Que vá te relaxar aqui. Oh meu Deus. Isso faz eu pensar numa coisa. Tipo. Existem speedruns. 100% de Crash 4. Tipo. E a dita lógica. Que sim. É claro. Mas elas não devem ser. Tipo. Absurdamente longas. E speedrunners. Não especificamente. Odeiam. Coisas que demoram uma eternidade. Entre tentativas. A ponto de. Truques. Chatos. Demais. Serem proibidos. Em algumas categorias. Como já aconteceu. Em vários casos. Porque. Yeah. Me lembro. De algo. Assim. Ter acontecido na minha memória. Mas. Enfim. Yeah. O que eu ia dizer. É que. Enquanto isso é verdade. Existem speedruns. 100%. De batem kaitos. Que exigem. Que você. Literalmente. Espere. Uma semana. Em tempo real. Para. Conseguir. 100%. Devido. A natureza. Do jogo. Então. Ok. Isso foi. Preocupante. Pra caramba. Ok. Ok. Yeah. Foi só uma caixa. Que pelo menos. Não era uma caixa. Que. Eu perdi. Por falta de. Ver. Oh. Vou ter que refazer tudo. Yeah. Vou ter que refazer tudo. A partir daqui. Quer saber. O meu problema. Foi simplesmente. Não ter sido agressivo. Aqui. Porque é tão fácil. Você seguir em frente. Com tranquilidade. Ali. Mas. Yeah. Segmentos de deslizar. Meus piores inimigos. Em Crash 4. Eu sei que existem outros momentos no futuro. Que utilizam a habilidade de você. Fazer o tempo ficar mais lento. Que são. Realmente complicados. Tipo. Isso aqui pode ser. Pode parecer simples. A princípio. Mas. Confia em mim. Não é. Ok. E ataca isso aqui. Tipo. Ah. Fazer o tempo ficar lento. Ali. Não beneficiaria ninguém. Beleza. Agora está na hora de. Ah. Oh. Eu não estou gostando desses ângulos. Quer saber. Eu tão não estou gostando desses ângulos. Quer saber. Eu acho que aquele TNT ali. Foi colocado. Simplesmente. Como uma maneira de você. Conseguir obter. Tudo aqui. De maneira mais rápida. Não é. Que é realmente. Algo que eu aprovo. Tantas. Tantas. Pequenas. Melhorias. No level design. Absolutamente. Admiráveis. Ok. Beleza. Acredito que o pior já passou. Hum. Ok. Eu estava um pouquinho. Preocupado. Ali. Com alguma coisa. Mas não. É simplesmente. Você seguir aqui. Pelo caminho de cima. Não é verdade? Verdade. Aham. Eu sabia. Era óbvio. Ok. Mas isso não era. O que eu pensava. Que era uma joia oculta. Ok. Mas eu sinto que a joia oculta. Deve estar por aqui. Em algum lugar. Eu não tenho certeza disso. Mas. Tudo bem. A propósito. Ei. Olha. Remix. De Crash 2. O que. Provavelmente. Muitos já. Tinham percebido. Mas. Vou mencionar. De qualquer modo. Ok. Oh. A joia oculta. Não estava tão oculta assim. Ok. Temos novamente. Isso aqui. Ok. Eu. Absolutamente incrível. Aquele acidente. Eu não estava preparado. Para acontecer daquele jeito. E por mais que aquilo tenha sido incrível. Eu estava olhando para o lado completamente errado da tela. Ok. Vamos fazer isso da maneira correta dessa vez. Eu não vi as estalactites. Ok. Vamos em frente com um pouquinho mais de cuidado. Ok. Ok. Eu digo um pouquinho mais de cuidado. E de alguma maneira consigo transformar daquilo. Tipo. Ah. Eu consegui fazer da primeira vez por puro acidente. E agora eu não consigo transformar aquela proeza em algo de propósito. Era só isso. Era só dar aquela deslizada. E o resto seria o resto. Ok. Cai aqui. Pulo duplo. E foi perfeito. Novamente. Um acidente extraordinário. Estava acontecendo ali. Ok. Quando a caixa está no pico. Fica fácil. Eu não serei esmagado. Absolutamente serei esmagado. Porque eu pensei que eu não seria esmagado ali. O teto estava ali. Sendo sólido. Acima de minha cabeça. E ainda assim... Uh. Ok. Isso foi a melhor execução do conceito até então. Imediatamente estragado por um pulo curto demais. Ok. Não esqueça da joia ali. A joia ali é joia. É importante. É fantástica. Ok. Mas eu esqueci de usar o poder. De alguma maneira. Como eu consegui isso? Eu... Não sei. Isso aqui é tipo... Algo cheio de momentos que precisam ser estudados. Eu acho que isso é uma boa maneira de mencionar isso aqui. Meu. Imagina se... Mortis contassem aqui. Ok. Vamos lá. Um. Dois. Três. E ali deu certo. Ok. Eu estava tentando fazer um pulo duplo, mas... De boa. Perfeito. Perfeitamente executado. Falta uma caixa. Mas não... O que eu estou fazendo? Não! O cérebro faliu. O cérebro faliu. O que dizer sobre aquele fracasso, eu nem sei. Eu simplesmente estou condicionado a ver uma caixa nito e pensar... Eu não preciso manualmente detonar isso. Décadas de Crash Bandicoot me treinaram para esse tipo de coisa. E aqui, com esse poder de máscara... As coisas mudam de figura. Tipo... Eu acho que isso teria sido invariavelmente detonado por uma caixa de exclamação no final. Mas o negócio é o seguinte. Eu não sei. Eu meramente cogitei a possibilidade daquilo acontecer. É bem diferente. Que que é? Ai, o jogo quer que eu faça aqui. Boa pergunta. Isso... Parece preocupante. Isso... Não parece tão preocupante, de repente. Nah! Absolutamente houve preocupação ali. Isso não pode ser negado. Ok. Beleza. Tudo bem. Por que as máscaras são limitadas a lugares específicos? Tipo, não no design do jogo. Eu quero dizer, em termos de justificativa de gameplay. Naturalmente. Porque, sei lá. Ao mesmo tempo que isso não é coisa que realmente deveria merecer uma justificativa. Eu... Ok. Deu tudo certo. O que eu ia falar? Eis uma boa pergunta que eu não estou... Eu não sei. Eu não sei. Eu não lembro. O que importa é que deu certo. Ok. Uau. Eu fiz mais de uma fase real nesse episódio. Eu, sinceramente, estou chocado com isso. Teste do vórtice do vórtice do vórtex. Oh, não. O trava-língua travou a minha língua. Ok. Último teste. Só que objetivamente não. O que me deixa um pouquinho confuso. Mas... Tudo bem. Basicamente, você libera uma cena extra que eu não sei. Isso foi preocupante. Mas, é, eu acho que, tipo... Você nem precisa das relíquias insanamente perfeitas mais pra você conseguir encontrar a cena. Ok. Isso deu certo. Exceto pela parte que deu errado. E eu estou tão frustrado com a parte que deu errado ali. Que vocês não acreditariam. Mas... Yeah. Eu acho que você só precisa de 104%. De um total de 108%. E você consegue chegar ali. Isso foi ruim. Só que não foi. Estressante. Eu tenho que ir aqui pro... Mas, hein? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso aqui... Não é fácil. Isso aqui realmente não é fácil. Oh, eu não estava preparado pra... Esse tipo de coisa acontecer aqui. Mas, ok. Eu estou... 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 Me desacelerando excessivamente. Como eu sobrevivi? Eu ainda não entendo. Eu ainda não entendo. Tipo, isso só é algo que está acontecendo com mais frequência. Porque... A minha taxa de quadros é alta. É isso? Ou... Oh, qual é? Nenhuma parte do que ocorreu ali foi justa. Porque, sei lá. Isso parece exatamente o tipo de coisa que acaba sofrendo influência da taxa de quadros. Mas, a verdade é que eu não sei. Eu estou cheio de dúvidas e sem respostas. Ok. Aperta aqui. Aperta aqui. Pimba. Pimba. Tremendo. Fantástico. Ok. Eu vou... Eu não sei. Eu não sei. Ok. Isso foi bom. Exceto pela parte que não foi. Oh! Eu quase consegui me recuperar. Eu quase tinha conseguido me recuperar ali. Vocês viram? Foi incrível. Mas é... Extremamente fase de hack de Super Mario World. De novo. Isso só... Fica cada vez... Mais... Transparente. E cada vez mais hack de Super Mario World. Em sua natureza. Ok? Isso foi bom. Pera aí. Não foi, não. Primeiro ponto de exclamação. Não, 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 não. Primeiro TNT. Oh, pera aí. Eu acho que eu estava perdendo aquelas caixas todas aquelas vezes. Quer saber? Deixa... Deixa para lá. Minha atenção está... Dividida... Entre as caixas que aparecem e as caixas que não aparecem. O quê? Pera aí. Não é mais fácil simplesmente... Por que eu estava... Complicando aquilo tanto? Eu não sei. Mas, 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 mas... O crime de segurar para frente foi o que eu tinha cometido ali. Ah, será que isso aqui, tipo, se acelera e desacelera dinamicamente dependendo do quão à frente você está? Como se isso aqui fosse um jogo de corrida? Provavelmente não. Mas, ao mesmo tempo, parece plausível. Ok. Cala a boca e faça. Uau, calei a boca e fiz cagada. Ok, ali é impressão minha ou as caixas desaceleram? Porque, sei lá, as caixas estavam seguindo em frente de uma maneira que estava me dando muita pressa. Tipo, vocês podem pensar, oh, você só está jogando de maneira apressada porque você costuma fazer isso. Não nesse caso. Não nesse caso. Oh, isso foi um erro. Não foi um erro tão grande. Eu poderia ter me recuperado, mas eu não me recuperei. Quê? Ah, peraí um momento. Ali não tinha o acento agudo em Embryo. Isso é uma inconsistência? Embryo não é que é... Peraí. A não ser que tenha um Embryo igual... Tipo, um fake crash ou Embryo, só que versão bêbada. Quer saber? Parece plausível. Ok, ok, ok. Caia, pimba. Salto alto. Ok. Isso. Eu não me lembro dessa fase. Será que eu nunca joguei ela? Eu acho que sim, eu acho que eu já tinha desistido de fazer 100% no jogo quando eu cheguei nesse ponto. Para não me lembrar dessa fase aqui que, honestamente, é bastante memorável. E aí você fica protegido ali em cima. Ok. Tudo bem. Tanto faz. E agora eu saltei na caixa diretamente nos nitros. Ok. Tudo bem. Eu simplesmente não sei exatamente quando essas caixas adquirem tangibilidade. Mas, pelo que eu vi até agora, isso é bem cedo quando elas aparecem. Antes mesmo da mente humana ser capaz de processar. Vai descansar, bandicoot do meu coração. Ah, eu não tenho justificativa para aquilo. Uau, será que isso vai acabar sendo mais difícil do que uma fase de verdade? Porque eu estou começando a achar que vai. Repressão minha, a fase do Jingle Dial que a gente fez aqui, como a primeira do episódio, foi extremamente filler. Ou não? Quer saber? plenamente estava bom até não estar. Eu quase consegui me recuperar. Mas só ficou no quase. Só ficou no quase. Nada mais e nada menos. O que é intrigante, definitivamente. Ok. Eu acho que, tipo, fica um pouquinho mais difícil de jogar com esses filtros. Filtros? Olha, uma coisa que deve ser mencionada é que agora... Oh! Isso estava inconsistente porque, literalmente, se você estiver na frente da caixa, ela fica mais lenta. Agora eu entendo melhor. Ok? Agora vai ser bem mais rápido. Eu acho que, tipo, o nome inteiro do Crash é revelado, finalmente. Fantástico, tudo que eu estou fazendo. Todos estão chocados com isso. Ok, eu cometi um erro ali. Eu simplesmente não sabia da ordem dos atores Quer saber? Tanto faz Tanto faz, tanto faz, tanto faz Tanto faz Só destrua isso e o resto vai se destruir sozinho Cedo demais Meu, eu vivo... Parece que eu tô deixando caixas pra trás ali Isso me deixa tão desconfortável Simplesmente pensar em deixar caixas pra trás Que chega a ser realmente absurdo Ok, tudo bem, tanto faz Tudo isso aqui foi feito para ter sido desconfortável Então, yeah, tudo bem Ok, destrói isso Basicamente, faça isso na ordem Iuuu! Ok Eu consegui me recuperar aqui Não sei como Eu só sei que eu consegui Ok, detona aquilo É importante detonar aquilo Espero que tudo esteja adequadamente detonado E eu não perdi caixa nenhuma Uuuu! Segunda mentalidade da fase Bem mais fácil do que a primeira É, medalha de querida Enfim, o que eu queria dizer? Ah, eu queria dizer Que medalhas de safira de speedrun São o suficiente Para não fazer Insanamente perfeito E vice-versa Peraí, pra falar a verdade Eu não tenho certeza de Do que é melhor do que o outro Dentre as opções